E agora vamos falar de segurança. O Baia Motor reforça a importância do uso do cinto no banco traseiro. 50,2% dos brasileiros não utilizam cinto de segurança no banco de trás do veículo. Para saber mais sobre esse assunto, o Baia Motor vai até a Transalvador. E se você quiser pegar carona com a gente, põe o cinto de segurança, viu? Hábito comum ao brasileiro há alguns anos. O uso do cinto de segurança no banco dianteiro é uma realidade que não se repete quando se trata da utilização do equipamento pelos passageiros que viajam no banco traseiro. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE, apenas 50,2% dos passageiros no Brasil usam o item de segurança no assento de trás. Além de ser lei e ter punição por multa em caso de não uso, o cinto de segurança salva vidas, pois reduz o risco de morte ou agravamento de lesões traumáticas em caso de acidentes de trânsito. De acordo com o gerente de trânsito da Transalvador, Antônio Nery, a não utilização do cinto de segurança no banco de trás coloca em risco também o condutor e o passageiro da frente. Em caso de colisão, o cinto de segurança no banco traseiro tem a função de evitar que os passageiros sejam projetados para fora do veículo e também de evitar que ele seja projetado contra o motorista ou contra o carona que estão no banco da frente. Certamente, com o cinto de segurança, estatísticas nos mostram, inclusive pesquisas da Abramete, que o uso do cinto reduz em cerca de 45% o número de mortes em casos de passageiros e motorista e cerca de 75% nos passageiros do banco traseiro. Já no caso do uso de cinto de segurança, para crianças de 0 a 7 anos, é necessário o uso da cadeira de assento. Existem os equipamentos disponíveis aí no mercado para que as pessoas possam transportar com segurança suas crianças, seus entes queridos. Então, até um ano de idade, a criança tem que ser transportada no bebê conforto de 1 a 4 anos na cadeirinha e de 4 a 7 anos ou aí ao peso de 35, 40 quilos, um assento de elevação. E todos esses equipamentos são presos a um cinto de segurança. O gerente de trânsito ainda comenta que durante as fiscalizações de trânsito, os fiscais são orientados a aplicar a infração, conscientizar o condutor e passageiros, solicitando que coloquem os cintos. Detectando o não uso, o infrator é notificado aí pela infração e ele terá aí 5 pontos no pontuário, é uma infração grave e terá o valor de R$ 195,23 e ele é obrigado a colocar o cinto de segurança para prosseguir a viagem. Em caso de colisão, o uso do cinto no banco da frente, ou seja, motorista e passageiro, reduz o número de mortes em cerca de 45%. No banco traseiro, a estatística aumenta, inclusive, reduz em cerca de 75%. Então, está aí a importância de todo condutor usar o cinto de segurança. A gente tem uma mudança de comportamento a partir do Código de Trânsito 97, que as pessoas hoje já usam o cinto sem a preocupação de ser multado. Muitas vezes as pessoas fazem algo para não ser multado. O importante é a mudança de comportamento, mas ainda a gente registra casos de pessoas que ainda deixam de utilizar. Código de Trânsito 97, que as pessoas hoje já usam o cinto de segurança.